Boa tarde, presidente, vereadores, pessoal da galeria, os internautas, TV Câmara, boa tarde. Repetindo um pouco e até entrando um pouco no mérito do projeto do vereador, eu faço parte da comissão de justiça, então a gente viu isso ter um pouco de cada lado, como o Hernani falou, e as vantagens dos dois lados do consumidor, que você vê a vantagem que ele tem de chegar no ambiente saudável, que é um ambiente de alimentação, não é um ambiente que está vendendo outro produto. E também, esse gasto que tem o comerciante, ele é um gasto que enriquece o ambiente dele, atraindo até os consumidores, que você chega no ambiente, vamos até dar um exemplo, no restaurante, alguma coisa que, vamos citar o quilo, que tem todas, você que se serve, você se serve, então tem todas aquelas colheres em cada bancada que você vai passando para pegar os alimentos, então se você não tiver. Agora, o que eu fiquei aqui um pouquinho no artigo primeiro, fica obrigatória a instalação de lavatórios em suas respectivas dependências. Fica uma dúvida, porque dependência, se ele já funciona, é porque a prefeitura, que é o órgão competente, é da competência dele, ele já autorizou, a licença sanitária já autorizou, é isso, é aquela mistura, então, um pouquinho que o Hernani falou. Ele já autorizou. Então, nas suas respectivas dependências, não dá muito para entender se, vamos dizer, é na entrada do estabelecimento, porque dentro de um sanitário, ele já tem o lavatório. mas até como enfermeira, e a gente sempre orientando aqueles hábitos, que de preferência desde criança, mas aqueles hábitos de você lavar a mão pelas doenças, para deixar ali no estabelecimento, ou então para a pessoa que está ali usando, ali no estabelecimento. A gripe, a cólera, são doenças que você, tudo isso vem de contaminação manual. Então, tem uma mistura um pouquinho, mas eu fiquei em suas respectivas dependências, não falando se é na entrada, não sei se o vereador depois poderia, se é na entrada ou sanitário, porque nessa autorização, a sanitária, ele está funcionando porque foi autorizado. mas é um projeto bom, eu sou ali, vamos ver as outras justificativas para a gente saber mais, para acompanhar o projeto. Obrigada.